Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha está sensacional, vou ensinar para vocês um patê de salsicha que é a coisa mais deliciosa do mundo, é prático, é fácil, o vídeo está bem curtinho porque de fato ele é vaptivupti gente, fica muito bom, é econômico, é muito top, eu tenho certeza que vocês vão adorar mas antes de qualquer coisa já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nadinha do que eu postar compartilha esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer e também me segue lá no Instagram que eu adoro ter vocês todos por lá, tá? Agora vamos parar de enrolação e bora para a receita! Então pessoal, para começar a gente vai ferventar 10 salsichas ou meio quilo de salsicha que basicamente é a mesma coisa, tá? Em seguida a gente vai escorrer e picar em rodelas Agora no triturador a gente vai adicionar toda a salsicha meia cebola picada um tomate picado e o tomate pode ser com semente, com pele e com tudo, tá? um punhado de salsa quatro colheres de sopa de ketchup duas colheres de sopa de mostarda e para finalizar a gente vai colocar oito colheres de sopa bem cheias de maionese ou 400 gramas de maionese agora é só triturar tudo muito bem até ficar bem pequenininho e olha só o resultado do nosso patê, gente! que sensacional! Ele fica muito gostoso e é super barato sem contar que rende demais! Aliás, se você achou que rendeu muito, você pode sim fazer meia receita que dá super certo também! Isso aqui com uma torradinha, um pãozinho de forma é muito gostoso, vocês não fazem ideia! É uma ótima pedida também para as festas de criança porque a criançada adora! Então é isso, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado! Não esquece do likezinho que ajuda bastante o canal! Se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nadinha do que eu postar! e me segue lá no Instagram que eu adoro ter vocês todos por lá, tá? Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho